Olá, agora são 22h31 do dia 2 de janeiro de 2016. Estamos nos 30 minutos do segundo tempo, mas eu vou conseguir, vou postar meu vídeo. Meu nome é Stefano Santa Lusitória, sou médico veterinário formado em São João da Boa Vista, no interior do estado de São Paulo. Sou natural de Curumbá, Mato Grosso do Sul, onde administro a fazenda Santa Fé da Lusitânia, que se situou no Pantanal da Ecolândia. E a minha maior dúvida quando fiz a inscrição para o AgroTalento foi como pagar alguma coisa sem saber o que vai ter em troca. Porque era uma dúvida, como que ia ser isso, quem ia falar, como ia ser. Sabia que o Miguel ia falar, mas o que? Ainda não sabia. Eu tinha visto algumas apresentações que entusiasmavam do pessoal que tinha feito antes, mas ainda sempre naquela insegurança. E quando chegamos lá em Ribeirão Preto, foi incrível. A afinidade com a turma que estava lá, as pessoas, os palestrantes, era tudo encaixado, tudo se encaixava. Sempre tinha alguma coisa que ligava, falava, nossa, eu tinha que estar aqui, tinha que ter ouvido isso. E foi muito bacana, foi muito maneiro, valeu mesmo, valeu, vale muito a pena. Indiquei já para muita gente isso aí. Todo mundo que eu conheço, que tem alguma dúvida, está desestimulado com a pecuária, com alguma coisa, com a produção. Falo, cara, faz AgroTalento que vale a pena. Não se arrepende. E uma das coisas que eu, uma das histórias que eu tenho, que eu estou fazendo com o AgroTalento, que eu peguei, com a carga que eu tenho, que eu estou pegando, é que na fazenda, onde eu administro, comecei a fazer reuniões e discutir as coisas com os funcionários. Onde eles participam, estão sempre indo junto. Algumas palestras que o Miguel deu do módulo conhecer, eu passei para eles, eles acharam incrível, acharam que é isso aí mesmo. Algumas coisas eu resumi e eu passei para eles, tipo, tentei dar uma ensinada, dar uma de Miguel. E foi muito bacana. E estou vendo assim, estou colhendo cada dia um resultado diferente, uma coisa diferente, estou sempre subindo um degrau agora. E valeu muito a pena. Quero agradecer ao BeefPoint, ao Miguel e a todos aqueles que colaboraram para que isso desse certo. Valeu mesmo, até mais então. Obrigado, hein.